Cada vez mais executivos, profissionais liberais e pessoas buscam conhecimento e ferramentas para alcançar um resultado na vida pessoal e nos negócios. Por isso, uma tendência que ganha força a cada dia são os eventos de imersão. Para falar sobre um dos maiores congressos de liderança, empreendedorismo, motivação e alta performance do Brasil, é que eu estou recebendo Jorge Galhardo, um dos idealizadores da quarta edição do Super Jornada de Sucesso. Jorge, depois de tudo que aconteceu e sobreveio sobre nós, iniciaremos novamente os congressos presenciais. Exatamente, Luciana. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos falar sobre a Super Jornada de Sucesso. Estamos na quarta edição, é um evento para empresários, empreendedores, líderes, gestores e o foco é realmente a retomada dessa energia, dessa vibração, dessa possibilidade de estar em um evento presencial, fazer networking, se conectar com outras pessoas e aprender, receber os ensinamentos, as técnicas, as ferramentas de grandes líderes, gestores, empresários, pessoas que já são referência nos mercados em que eles atuam. Como que vai ser a dinâmica desse evento? Esse evento, ele será uma edição híbrida, então nós teremos o formato online e o formato presencial. É uma tendência isso mesmo, né? Exatamente. Porque tem gente que não ainda prefere o online. Isso, exatamente. Além da questão de poder acessar de qualquer lugar do Brasil e até de outros países. Nós já temos pessoas de outros países, inclusive dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, que compraram os ingressos, nós conseguimos saber de onde são essas pessoas e que estão conectadas com as ideias, com esses palestrantes. Então, é um evento de atratividade nacional e também internacional por meio dessa possibilidade de assistir online. O evento presencial, ele terá três tipos de ingresso. E cada um deles, ele está focado no diferencial que é você estar mais próximo dos palestrantes e poder, inclusive, interagir com eles. No pacote Black, você terá acesso ao coquetel com os palestrantes e vai poder fazer um momento ali de networking, de interação, de conversa e se conectar, trocar cartões ali junto com esses palestrantes. Isso é super legal. O que uma pessoa que participa de um evento desse de imersão, ela pode esperar algo chegar aí na vida do cotidiano dela? A principal expectativa para quem participa desse movimento é trazer muito conhecimento, especialmente para quem é empresário, é um líder, é um gestor, é conseguir aplicar esse conhecimento, que não é apenas um conhecimento teórico, é um conhecimento prático de pessoas que são líderes, que são referências no segmento em que eles atuam. Trazer esse conhecimento e já no dia seguinte aplicar ele dentro da sua empresa. Isso é muito rápido hoje em dia realmente, Jorge. Eu acho que independente da posição em que esses empresários ou essas pessoas ocupam nas empresas, o cargo de liderança, levar com que todos tenham essa liderança, eu acho que é a raiz aí do evento, né? Para que todo mundo venha liderar o seu setor, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Aumentando em alta performance. Inclusive nós temos uma palestra com o Bruno Andrade, que fala como se tornar o profissional mais bem pago do seu mercado. E a palestra da Grace Giovanni, que é ativando o seu DNA da alta performance. Então, juntando esses dois temas, nós temos aí uma grande possibilidade de aprendizado, de como ser aquele líder, aquela pessoa que está à frente do mercado, à frente do seu tempo, né? Para quem quer liderar, realmente, uma das grandes ferramentas que precisa adquirir conhecimento é a comunicação. É verdade. Se influenciar, o próprio nome diz, né? Influenciar positivamente no seu setor, no seu segmento, as pessoas que buscam crescer, serem melhores a cada dia. Gente, que bom que os eventos estão retomando. A gente fica muito feliz de dar essa notícia aqui também, né? Porque acho que vai ser no dia 30 de abril, né? Sim, velho. E para as pessoas adquirirem os convites, os ingressos, como é que funciona? Os ingressos podem ser adquiridos no site superjornadadosucesso.com.br e também pela rede social do Super Jornada, no Instagram. Você pode acessar o link e também pelo WhatsApp, que está aqui. Você pode entrar em contato e nós teremos uma equipe preparada para te atender. Tá vendo só, gente? É isso aí. Então, agora, cabe a cada um de nós buscar esse autoconhecimento e essa energia toda, né, gente? De estar juntos. Porque juntos a gente é bem mais forte. Com certeza. Obrigada, Jorge. Amei. Obrigado.